Para reduzir os gastos com combustível, Natan decidiu vender um dos carros e trocar o outro que era importado por um popular. Hoje, ele e a esposa compartilham um único veículo e usam o transporte por aplicativo quando necessário. Se eu trabalhasse fixo e cumprisse o horário, com certeza, talvez eu até pensaria em não ter carro. Maurício é planejador financeiro. Ele elogia as medidas tomadas por Natan e diz que ele mesmo deixou de usar carro próprio há seis anos. Nesses seis anos andando de aplicativo, eu gastei em média 34 mil reais com o aplicativo. Parece muito, é o valor de um carro. Mas quando eu coloco o custo do meu carro nesses seis anos, o custo mensal de um carro, chegaria em um cálculo de 80 mil reais. Então, na verdade, eu consegui economizar mais de 40 mil reais nessa alternativa. Maurício dá a dica para quem usa carro reavaliar o peso que um veículo tem no orçamento e optar por usar outro tipo de transporte. Ele explica que o custo mensal de um carro corresponde a 3% do valor do veículo. Portanto, um carro de 40 mil reais gera, em média, um gasto de 1.200 reais por mês. Quando você mensaliza o custo de um carro, você vai ver que realmente custa caro. E com combustível alto, custa ainda mais caro. Desde o começo do ano, a alta acumulada da gasolina foi de 51%. O último reajuste de 3,5% nas refinarias acabou colocando a gasolina vendida aqui em Goiânia como a segunda mais cara do país. Fica atrás apenas do Rio de Janeiro. Jorge usa a moto para ir à faculdade e trabalhar como entregador autônomo. Ele conta que com o mesmo valor que gastou para encher o tanque hoje, há um ano e meio ele encheria o tanque duas vezes. Acaba que a gente não pode aumentar nossas taxas, porquanto a gente perde nossos clientes. A gente tem que trabalhar de forma cansativa, sem ter lucro, porque grande parte do lucro fica gasto. Não só no combustível também, as peças ficam mais caras, tudo fica mais caro.